Quanto mais lá pro meio, mais lento o trabalho. Tá mais fundo. Porrada boa! Calma, garoto! Pula não, bicho. Fica de olho aí onde eu tô aqui, pra ver se tem mais um junto com ele ali. Eu te falo, hein. Aqui, bom. Uia, tem não. Manda por cima aqui, ó. Aí. Vamos lá direto, lá pro meio agora. Lá no meio onde eu arremessei, ó. Nossa, é um amarelo grande, meu bem. Rapaz, olha o tamanho desse amarelo. Nossa, isso aqui vai dar 50. Olha o tamanho, meu bem. Olha o tamanho desse amarelo. Nossa, meu Deus do céu. Bati recorde, ó. Uia, o tamanho desse amarelo, rapaz. Nossa, eu vou trabalhar ele devagarzinho. Calma, calma, garoto. Calma que ele tá indo pro seu lado, hein, né? Calma que ele tá indo pro seu lado. Vai me agassar dos seus pés. Calma que eu vou agassar ele. Olha o tamanho. Aqui, meu bem, não pra lá não. É aqui, ó. O peixe tá aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Não, não, não. Vem embora, não. Olha o tamanho desse amarelo. Olha o tamanho dessa amarelo. Olha o tamanho da lava. Ai, não acredito. Ai, olha o tamanho da lava, gente. Vai que... Olha o tamanho. Rapaz, do céu. O que que é isso, gente? O que que é isso, mãe? Que amarelo. Calma, rapaz. Fala, pessoal. Mais um amarelão aqui, né? 55 centímetros. A boquinha fechada. Olha. Fim de noite, né? Foca aqui. 55. Agora eu vou soltar o bichão. Aqui. Aqui o bichão, né? Aqui. Aqui o bichão, né? Aqui o bichão. Aqui o bichão. Tem que rio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.